Derrota, ô Bolsonaro! Pode esperar! A mulherada vai te derrotar! Sabe por quê? Porque ele é monotrópico, porque ele é machista e ele disse que nós temos que ganhar menos do que nós engravidamos. Porque ele também desprega filhos criados com a voz e as mães e trata de marginal. Mas nós, como maioria da sociedade, e no Brasil e no mundo, no dia de hoje, estamos com a seguinte palavra enorme. Ele não! E vamos lá! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não!